Música Momento da política na Casa Legislativa, vamos falar com o vereador Edivaldo Lima, ele que tem sofrido diversas ameaças, não é, por ele encampar a sua luta aqui em nome do Evangelho na Câmara de Vereadores de Feira de Santana, é um dos poucos vereadores que não tem medo de defender o Evangelho de Feira de Santana e numa colocação que ele fez de alguns artistas que estavam fazendo gestos obscenos ao público de não vir para a Feira de Santana, ele está sendo ameaçado pelo fã-clube da Daniela Mercury. E aí, vereador, como é que o senhor está vendo essas ameaças? Veja bem, de antemão eu vivo coberto pela mão do Deus Todo-Poderoso, não tenho medo de ameaça. Eu não quero entender que as pessoas que gostam das pessoas, amam as pessoas, chegam a tal ponto de até ameaçar. O que eu quero com isso não tem nada a ver o que os cantores que solicitei através do encaminhando para o município, que não contratasse com dinheiro público o que eles fazem da vida deles. Isso aí não me importa. O que importa é que eu represento os valores. Eu represento a família. Eu represento os valores de uma sociedade. Os valores de uma sociedade que está tentando muito jogar na vaso do lixo. Eu estou tentando mostrar que os valores da sociedade é em primeiro lugar. Então, os cantores que fazem apologia tanto ao crime quanto ao movimento gay ou casamento gay, não é bem-vindo à Fera de Santana. Por que não é bem-vindo? Que nós precisamos de pessoas que venham trazer aqui paz, chegam aqui em cima do trio ou em qualquer evento e que falem da paz e que diz o povo que Deus é o único ou senão que Deus veio para todos. Isso eu não estou falando de religião. Deixa eu deixar muito claro. Religião não tem nada a ver com Deus. Deus não é religioso. Então, o que a pessoa tem que trazer é paz. Porque nós já temos uma violência crescente em Feira de Santana, na Bahia e no nosso Brasil. Então, nós não precisamos mais de violência. E quando chega em cima do trio, que vai fazer a apologia, o crime, aí vai trazer morte, vai trazer facada, vai trazer tiro, vai superlotar o clércio do Andrade. Aonde era que era para o clércio estar atendendo as pessoas que estão doentes, tem que tirar para atender as pessoas que chegou furado, atirado. Isso nós não acertamos. É isso que a festa micareta traz. Nós não precisamos disso. Então, solicitei ao governo do município que esses três cantores, que eu não vou necessitar o nome para não ficar dando ibope, não venham para a festa do micareta de Feira de Santana com o nosso dinheiro. Inclusive, o senhor falou a respeito dos gestos obscenos, dando dedo a alguns artistas, como o Pablo Vittar, que ele fica com as nádegas lá de fora. E o senhor disse que o atentado ao poder é uma vergonha às famílias de Feira de Santana e que vêm e vão à rua ali curtir o micareta. Se fosse qualquer outro cidadão hétero e que estivesse urinando no meio da rua, seria tido como tentado ao poder o poder e teria levado automaticamente para se explicar diante do poder policial, da justiça. Como é um cidadão dessa natureza, que se diz homossexual, aí pode arrancar roupa, ficar em cima de um trio e dizer que está tudo bem e não acontece nada. Isso é atentado ao poder, ao pudor. E a polícia tem que mandar descer e levar direto para o xadrez, para que respeite. Porque lá na festa do carnaval, na festa do micareta, numa festa de lago, vai criança, vai adolescente, vai os seus pais e suas mães, são pessoas que valorizam a vida, valorizam a família e chegam lá e estão sendo desrespeitados. Então nós não precisamos disso. Nós precisamos das pessoas que respeitem todos os segmentos. Nós respeitamos eles. Nós respeitamos. Agora não queremos saber o que ele faz. nem de quatro paredes, eles façam o que quiserem. Fora das quatro paredes, respeitam como os héteros respeitam a todos. A questão das ameaças que o senhor está recebendo, o senhor vai levar até a justiça? Eu soube que o senhor pretende até entrar com um pedido de segurança contra a sua vida, contra as ameaças dessas pessoas que vivem ameaçadas por o senhor encampar essa luta em nome da família. A gente tem visto nas redes sociais, muitas pessoas apoiando o seu discurso. A sua luta está dividida. Mas como é que o senhor vê? O senhor pretende adotar essa providência e continuar essa ameaça ao senhor a ir até a justiça? Olha, de antemão, antes de eu responder a sua pergunta, quero dizer assim, os valores da sociedade irei defender até debaixo d'água. Os valores é o principal, como eu já coloquei. Então continuarei. Não tenho medo de ameaça. Quem ameaçar, fica pela ameaça deles próprios. Porque, primeiro, eu tenho a cobertura do Deus que criou todos os que se movem sobre a face da terra. Eu tenho a cobertura. Segundo, é que a ameaça não vai para lugar nenhum. Porque não tenho medo de ameaça. Quem me ameaçou, que vai nas minhas redes sociais, é, Vereador, você não mexa com um cantor a tal. É, senão você vai se intercomigo, você vai se intercom... Isso não me mete medo. Fica logo sabendo que o vereador Edvaldo Lima não anda com medo de ameaça. Eu respeito as pessoas, amo as pessoas no amor de Cristo, Mas que as pessoas respeitem os valores familiares, Respeitem os valores que Cristo, que Deus colocou sobre a face da terra. O homem e a mulher têm que ser respeitados. Um abraço. E Deus continue abençoando essa grandiosa televisão. Coria, ô meu irmão, sai da frente, não é comigo não, porque o sistema aqui é bruto. E a verdade da TV Caldeirão, a verdade, a moralidade, a democracia, está sempre acima de tudo. Com a palavra, os internautas. Você é a favor do Edvaldo Lima ou contra o Edvaldo Lima e a vinda de Paulo Pabllo Vittar, Daniela Mercury e o vereador Igor Canário para animar o povo de Feira de Santana?